Até o momento, já apresentaram interesse no processo de seleção a israelense Elbit Systems, com seu obus autopropulsado Atmos, a francesa Nexter Systems com o Kaezar, a chinesa Norinco com o SH-15 e a turca MKE com o Yavuz. Porém, o que pouca gente sabe é que no Brasil há um projeto de obus autopropulsado e que ele pode entrar na disputa. Trata-se do obus autopropulsado Tupan APSR de 155mm e 52 calibres, que é um projeto da empresa brasileira Avibras. Em 2014, durante a feira de defesa...